Salve, Tropa do Raio! Começando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é muito diferente. Agora são que horas? Agora são exatamente nove e seis. Nove e seis da noite, olha só, rapaziada. Tá bem tarde agora e é o seguinte. Hoje a gente veio trazer o quê? Dez curiosidades sobre a Tropa do Raio! Rapaziada, estamos aqui em casa, na mansão, especificamente no meu quarto. E hoje a gente veio trazer um quadro pra vocês um pouco diferente, que é um quadro que a gente vai trazer agora toda semana. Se vocês gostarem, é basicamente a gente conversar com vocês, pra vocês conhecerem um pouco mais da Tropa do Raio. Então se você gosta da ideia e desse tipo de vídeo, deixa muito like aqui, rapaziada. Clica no botão do like, porque não custa nada e ajuda esse vídeo a chegar pra mais e mais pessoas e mais e mais pessoas fazerem parte da Tropa do Raio. Porque a gente já tá quase batendo cinco milhões de inscritos, então se você não é inscrito já... Se inscreve no canal. Primeira curiosidade, qual que a gente poderia falar, Yaguino? Primeira curiosidade, quantos gols a gente já marcou, mais ou menos? Peraque, aí você trouxe uma curiosidade como você precisar. Conta treino, só jogo oficial. Amistoso. Jogos, treino não. Jogos e amistosos. Jogos e amistosos. É, eu acho que eu tenho uma beleza. Vamos ter que perguntar a produção, nós vamos ter que perguntar a produção, porque a produção vai saber esse número exato. Essa pergunta não tava no script, mas foi bom, foi bom. Toque da Tropa do Raio, gostei dessa. Ah, boa pergunta. Só esperar a produção trazer pra gente a dúvida. Rapaziada, a produção acabou de trazer pra gente o número e, mano, 432 gols juntos. Ou seja, somando isso, claro, somando os meus gols e os gols de Agueira. E as assistências que ele me deu foram pra quase todos os meus gols, de verdade. Tirando os gols que eu fiz de pauta, eu acho que deve ser uns 90% de assistência de Agueira. Essa estatística é bizarra, né, mano? Bizarra. Tipo, a gente nem sabia, né? É bizarra, rapaz. E realmente, é a dúvida mais forte do que a gente não fala isso a boca pra fora, porque a gente treina junto todo dia. Mas, mais importante ainda. A gente mora junto como se a gente fosse irmão da mesma mãe, do mesmo pai. A gente não é, tá, rapaziada? Por isso a gente tem esse entrosamento. Então agora, bora pra pergunta 2. Que bom, rapaziada? A curiosidade número 2 é que a gente torce pra times... E vai. É isso mesmo, rapaziada. Eu torço pro galão. E eu torço muito o dedo. Cadê a camisinha do dedo? Cadê a camisinha do dedo? Tá lá no meu quarto. Ah, que isso. Olha, isso zolou a minha camisa. Vou lá buscar, rapaziada. Que isso aí, ó. Que isso aí, ó. Ó, rapaziada, minha cama tá bagunçada aqui, mas é por culpa do Yaga. Tá ele que... Toda vez que entra no meu quarto, faz bagunça aqui. Ó, minha camisa do galo, do Hulk, tá, galera? E, ó. Em homenagem a você, Yaga. Camisa 7. Camisa 7. O Hulk me copiou, viu? Camisa 7, hein? O Hulk me copiou, já deixa aí nos comentários aí, mano. Eu acho que ele viu. Ó, Yaga 7, eu vou querer usar a 7 também. Nada. A próxima curiosidade. O que é isso, rapaziada? Mano, a gente vê que a nossa comida chegou, mano. Ixi, rapaziada. Pode liberar o nosso hambúrguer, pode liberar. Já estamos descendo. Bom, 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 bom. Mas não vamos acabar o vídeo não, sabe por quê? Por quê? Tem curiosidade de comida. Curiosidade sobre comidas. Então, bora lá, rapaziada. Bora. Galera, a nossa janta simplesmente acabou de chegar aqui. A gente teve que pedir um hambúrguer. Yagueiro, você gosta muito de hambúrguer, mas a gente geralmente não come muito hambúrguer, rapaziada. Geralmente a gente segue uma dieta bem rígida para poder ter musculatura e poder jogar bem. Está sempre muito disposto. Porém, hoje a gente se permitiu, né, Yagueiro? A gente se permitiu, galera. Um hambúrguer. Uma batatinha. Uma batatinha frita, ó. Será que a sua batata está mais gostosa do que a minha? Tá mesmo. Vou colocar o original. Se esse é original, esse deve ser o sem queijo. É, é porque... Galera, para vocês que não sabem, eu não como queijo. Então, todos os meus hambúrgueres vêm sem queijo. Essa é uma curiosidade para vocês. Mandaram de brinde até um molhinho. Não, não foi brinde não, eu paguei por isso. Na verdade, eu pedi esse molho porque eu gosto muito de molho quando eu vou comer hambúrguer, galera. Diz aí, qual o hambúrguer favorito de vocês? Qual que é o seu, Yagueiro? Pode falar. Pão, queijo, carne e bacon. O meu é pão sem queijo, carne e bacon. E eu gosto quando tem um pouquinho de salada e uma cebola caramelizada. Mas, Yagueiro, me fala aí uma outra coisa. Qual restaurante é o seu restaurante favorito? O restaurante favorito... Qualquer churrascaria que tem... Uma picanha, uma picanha, uma picanha. Perfeito. Eu acho que eu estou nessa com você, Yagueiro. Eu gosto muito de churrasco. Eu estou achando que o nosso hambúrguer está errado, porque esse aqui aparentemente veio sem queijo. Ah, tá. Deixa eu verificar se esse aqui... Esse aqui é o meu, Yagueiro. Tem cebola. Esse aqui, por certeza, é o meu com bastante queijo. Eu definitivamente não gosto de queijo. Estamos de volta aqui em cima agora para continuar o vídeo. É o seguinte, já que a gente falou mais duas curiosidades lá embaixo. Agora, curiosidade número 5. E essa curiosidade vai ser o seguinte, galera. A gente vai falar aqui qual foi o nosso jogador favorito, né? Para sempre, desde quando a gente era pequeno. Já que times a gente não combina, será que jogadores favoritos a gente vai combinar? Olha, eu não sei qual é o seu. Eu juro, juro aqui para a galera que eu não sei qual é o seu. Eu acho que a gente tem que falar em 3, 2, 1. Mas é porque eu tenho alguns jogadores favoritos. Mas eu vou falar o que mais marcou a minha infância. 3, 2, 1... Ronaldinho Gaúcho! Apesar de, juro, por Deus... Apesar de eu ser muito fã do Neymar, eu sou muito fã também de um outro jogador que talvez eu não seja tão fã. Kaká. Kaká. É um dos meus maiores ídolos, o Kaká. Porque eu lembro que todas minhas camisas eram camisas 8 por causa do Kaká. Mas, como eu sou atleticano, o Ronaldinho teve uma história muito... O meu nem foi por causa do Atlético, né, mano? Quando ele foi para o Atlético, eu já fiquei chateadaço, mano. Muito triste. Mas o Ronaldinho... Eu lembro até hoje, sabe do quê? O quê? Da cena do Ronaldinho Gaúcho descendo o helicóptero na sete. Fiquei bem triste, mano. Fiquei muito bolado nessa época. E ele fez uma boa história no Atlético, mas não tem como. Naquela época que ele jogava no Barcelona e no Milan, mano, a época que eu mais comecei a ver futebol e gostar, e eu sou... Então vamos agora para a curiosidade de número 6, mano. A gente bateu nessa, hein? Número 6! E a curiosidade de número 6 é a seguinte. Qual gol mais marcou a nossa vida? A gente viu? O que a gente fez? Eu vou falar de onde eu fiz, né? O que eu fiz, eu sei como mais me marcou, mas provavelmente vai ser diferente. Vamos ver se a gente bate igual no gol que mais te marcou. Já pensou aí? Não. Na verdade, tem dois gols que mais marcaram a minha vida. Um é do Neymar e o outro é do Cristiano Ronaldo. Gol do Neymar, que ganhou o prêmio Puskas, né? Contra o Santos. Contra o Flamengo. 5x4. Ganhando pelo Santos contra o Flamengo. Aquele jogo é o jogo mais histórico do futebol. Ah, foi o mais top que eu já vi. E eu assisti a esse jogo, acho que o Brasil inteiro parou pra assistir esse jogo, né? Ele é o 6x1 do Passa contra o PSG. São os dois maiores jogos que a gente. Mas sabe o que pega? Pra mim teve uma marca maior o jogo do Santos contra o Flamengo, porque tinha dois ídolos no meu em campo. Era o Ronaldinho Gaúcho de um lado, o Neymar do outro. E o Ronaldinho Gaúcho de um lado, o Neymar do outro. Tem uma relevância, né? Porque não era da Tim, pra mim é isso. Mas o gol mais marcante mesmo é a bicicleta do Cristiano Ronaldo. Acho que todo mundo sabe que... Eu gosto da bicicleta, né? E bom, obviamente a minha maior inspiração é o Cristiano Ronaldo. E é isso. Agora eu quero saber o seu gol mais marcante. Mano, um gol que vem na minha mente que agora é o gol do Everton Ribeiro contra o Flamengo, mano. Na Copa do Brasil. Aquele que vem de canhotinha de chapéu e manda, mano... Foguete. Porque ele foi feliz, né? Aquele foguete. Foi um gol marcante que eu lembro muito, que eu comemorei bastante e achei bem da hora. E agora a curiosidade número 7. A próxima curiosidade é o seguinte, Hagueira. Você vai ter um minuto pra me vestir no meu closet. Enquanto eu vou ter um minuto pra te vestir no meu closet. Ou seja, você pode ir no meu closet e escolher a roupa que você quiser pra eu usar. E eu vou no meu closet e escolher a roupa que eu quiser pra você usar. E a gente tem que ver qual roupa fica mais bonita. E essa é a curiosidade, é a número 7 e número 8. Porque a gente vai ver o gosto ou o desgosto do outro. Fechou. Então bora lá. Toma aí o celular. Eu vou primeiro? Você vai primeiro, você vai me vestir aqui no meu... Você pega o celular, segura, eu pego as roupas aqui primeiro. Então vai. E já decido. Beleza. O primeiro que não pode faltar, na minha opinião, é um meiãozinho. Um meião pra mim? Isso. Também tem meião aqui. E é um meião azul, né? Mas já que não tem um meião azul, pode ser esse meião aqui mesmo. Mas isso não tá nem combinando, Iagudo. Ah, vai isso mesmo. É isso aí não, Iagudo. Não, vai, vai. Um meião, uma touca... Uma boné também? Pra eu seguir pra usar com o meião, um jogador de classe como você... Vou colocar um sapatinho social. Sapatinho estranho. Um sapatinho social. Eu acho que ele ainda tá me falando, rapaziada. Não é, mano. Não é, rapaziada. Vai, vai, vai. Cada hora. Cada hora que já temos aqui a parte de baixo. E pra isso agora precisamos da sua classe. Aquela camisa que eu sei que você é fã. Augustinho Carrado. Luizinho Carrado tem umas camisas floridas aqui, que são até bonitas, mas acho que ele já não tá mais tão na moda assim, rapaziada. Já saiu da moda. Já saiu da moda. E fora que a gente vai colocar ele com essa camisa aqui maravilhosa aqui. Beleza? É sacanagem. E agora a gente tem que achar um short. Que eu já tenho em mente. Short aqui tem short. Os shorts estão aqui embaixo. Os shorts eu já vi você usando. Nossa, tá uma bagunça o meu close. Tenho em mente um short aqui, mas eu tô achando que ele não tá aqui não. Tem muita roupa que deve tá na minha mala, de tanto que a gente anda viajando. Mas vai lá, Yaguero. Acho que pra combinar aqui, vou colocar esse meio rosa, meio marrom. Esse short é marrom, acho que ele tá velho mesmo. Mas eu acho que vai combinar. Perfeito? Perfeito, Yaguero. Perfeitamente. Esse short tá um pouco velho, mas posso me trocar então? Pode. Pode se trocar. Pronto, rapaziada. Essa daqui é a roupa que o Yaguero escolheu pra mim. Mano, ficou style. Style? Aqui, ó. Isso aqui, essa paleta de cores combinou. Isso aqui pra um cara mais europeu. Olha só tudo que eu pesquisei. Aqui um estilo europeu, daqueles antigos que tocavam que ele tem, ó. Não sei qual que é o... Você já com o Instagram, a gente chama Meia Trocada? Não. Você me deixou igual a ele, ó. Mas ficou da hora, galera. Deixa o like aí, quem curtiu, e deixa nos comentários também. Bora, Yaguero, agora é a sua vez. Eu vou escolher a sua roupa e já que você fez essa trollagem comigo, essa palhaçada aqui, eu vou fazer uma coisa pior pra você, tá? Beleza, mas pega leve também, que eu briguei leve. Não, não, que Deus. Não, 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 não. Minha namorada tinha deixado esse sapato aqui. O sapato que cabe aqui no meu pé, mano. O que é isso, meu? Olha aqui. Isso é um problema. O sapato, o sapato... E é claro que eu não vou ter que ser tendeão. Tem que ser tendeão. Eu também não vou te deixar sem um meião, Yaguero. Olha só, um meião aqui pra você. Você não caiu nem meu dedão aqui. Calma, 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 calma. Agora a gente tem que escolher um short, né? Um short pro Iago. Não. E essa blusa aqui, que é a minha blusa. Tá frio, né? Um suéter. Não, não gostei. Deixa eu ver outra coisa aqui. Tá indeciso, mano. A escolha dele. Ah, 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 ah. Essa aqui vai ser a blusa que você vai usar, tá? Beleza. E agora a gente tem que pensar em uma calça. Acho que eu vou tentar pegar um short mais curto pro Iago. Bom, esse short aqui pra combinar bastante. Meu Deus. Ah, você vai usar na cabeça. É claro, uma rocha. Você vai usar na cabeça? É claro, igual bandana, entendeu? Vamos lá, Tô. Perfeito, então. Vamos ver o resultado. Pode ser vencido. E pronto, rapaziada. Olha só, o Iagoera está de salto. Pera aí. Caramba, segura aqui. Bom, esse daqui é o nosso estilo. Se a gente for escolher o outro, velho. Você só me quebrou aqui, né? Não dá nem pra jogar uma bolinha com isso, não. Dá pra eu bater o embaixo. Isso aí, eu vacilei demais. Vacilei demais. O tamanho bateu no meu pé. Bateu aqui. Olha o pedrão dele. A meia dele, como é que tá? Olha embaixo, olha embaixo. Olha o estilo, velho. Belyan, corta aqui no calcanhar. Toque da tropa do Iago. E é isso, rapaziada. A próxima curiosidade é que você tem que deixar o like, se você ainda não deixou. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, porque a tropa do Iago é foda. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra tropa do Iago, hein? Tchau. 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 Tchau.